Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Primeira, programa esportivo do ABC no seu canal aí da web no Facebook. Bom, nosso destaque principal dessa semana é a vitória do São Caetano em cima do Santo André no clássico do ABC, o jogo que tem acho que mais história entre equipes da região aqui, né Guilherme? Com certeza. O Santo André abriu o placar, mas o São Caetano com dois golaços, uma jogada individual do Neto e outro gol do Diego Salles, uma boa troca de passos, venceu. Venceu e tá bem Gui. São Caetano praticamente classificado, líder da Série A2 do Campeonato Paulista e o Santo André tá lá, na briga, em décimo. Se terminasse hoje a competição, estaria sem chances de brigar por uma vaga na elite do Paulistão, Gui. É, a situação do Santo André não é tão boa, ainda mais depois de perder um clássico, né? Por exemplo, o rival, um jogo que no primeiro tempo não existiu, muitas e muitas faltas, né? Dois times que marcam demais e tem uma certa dificuldade deles pra jogar, até pela postura dos seus treinadores, né? No segundo tempo o jogo rolou um pouco mais, até porque o Santo André saiu na frente num gol de bola parada, como eles esperavam, né? O Diego Borges, os zagueiros partilheiros aí do Ramalhão. E aí o jogo abriu um pouco. E o São Caetano, na individualidade, tem que ter qualidade, né? O Neto vem sendo talvez um dos principais jogadores da Série A2, né? Golaço. Depois veio o Diego Salles da virada. Time por time, o São Caetano jogou mais, impôs o seu ritmo nos 90 minutos, né? Foi mais time em casa e não à toa é o líder da competição. Líder da A2 não à toa, né? Com certeza. E o Santo André, depois de troca de treinador, mudança de estilo de jogo, etc, ainda tá caminhando devagar. O Torinho Cecílio tem uma vitória, um empate e uma derrota agora, com essa derrota no clássico. Décimo lugar, mas ainda alimentando esperança, porque tá apenas um ponto do G8, né? A grande questão é que os três próximos jogos são contra adversários diretos, né? Pega o Barreto em casa agora, que o jogo, inclusive, vai ter promoção da torcida, né? Duas gafas, perde, tinha pra trocar por ingresso, depois tá o Batei, que vai no clube e fora. Todos brigando pelo G8, dentro do G8 hoje. Quer dizer, você ganha de um, você sobe, você perde, você tá basicamente fora. Só só no Santo André, antes de chegar às quartas de final, já é de decisão, né? Já chegou pras finais, para o Santo André já chegaram. Ou vai se classificar, ou vai fazer as vitórias agora, vai fazer acontecer realmente o jogo agora. Ou tu fora, o São Caetano, né? Nadando tranquilamente, em mar tranquilo, para classificar. E aí, a gente pode até pensar um pouquinho que um cheiro de clássico nas quartas de final pode acontecer. Pode acontecer. Porque o São Caetano, pelo jeito, né? Fica em primeiro, segundo, terceiro no máximo. Classificar entre os quatro primeiros. E o Santo André, se conseguir se classificar, provavelmente entre os quatro, né? Do quinto ao oitavo. Então, pode rolar um clássico por aí. A gente tá torcendo para o Santo André sair desse marasmo e conseguir. Mas a situação não é boa. Três com a fonte direto, vencer, é difícil. É verdade. Pensando no São Caetano, era uma vitória que o Azulão precisava, Gui. A gente vem falando, desde o ano passado, o São Caetano vem muito bem. Mas chega nos jogos mais importantes, jogos decisivos, o Azulão não vai bem. Foi assim no ano passado contra o Botafogo Ribeirão Preto, no jogo que valia a vaga, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi assim esse ano, contra o Bragantino, que empatou no Anacleto. Perdeu para o Mirassol, né? Que é outro adversário direto pela vaga na 1. Então, valeu por isso. Até pelo aspecto mental, né? Deu uma fortalecida no São Caetano. Que agora vai poder até se dar o luxo de poupar os jogadores nessa fase final aí. Não precisa colocar o jogador jogo após jogo, né? Desgastar o extremo. E o Santo André, acho que não tem nenhuma novidade, né, Gui? Sim, mas a decisão, né? Outra observação, Gui, que o pessoal às vezes fala que foi um jogaço. Não foi bem assim, né? Uma coisa é emoção. Outra coisa é a qualidade do jogo, né? Que nem o nosso companheiro, o Guilherme Ochi, da Copa de Perto, eu li com atenção a matéria dele. Foi o que você falou. Muitos chutões, poucas chances de gols, né? Aquela coisa, atenção, é claro, porque sempre falta qualidade do Gui, que o estilo dos seus treinadores trazem esse jogo amarrado, né? Isso. O artista prefere a marcação, o toalhinho também, ninguém arrisca muito, aquela coisa. Jogo de muitas faltas, eu ouvi o jogo pela rádio, né? O Yoshida participou, né? Mais de perto, acompanhou. Eu ouvi o jogo pela rádio, nossa senhora, a cada 30 segundos tinha uma falta. É bola parada pela área, bola parada pela área, pô, né? O bonito não teve, agora, emoção, vontade, questão de vestir a camisa no clássico, querer, vencer isso com certeza. Agora, futebol, os quentes, né? É isso aí, Gui. Agora vamos falar de Série A1 do Campeonato Paulista, né? O Paulistão, tá emocionante, hein, Gui? Nossa, a gente olha a tabela, a gente não consegue saber o que vai acontecer com as duas equipes do ABC, o São Bernardo e a Água Santa. Eles podem ser rebaixados, classificar, ou até conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a situação atual não é boa para a Água Santa, Gui. A Água Santa apenas empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio do Inamar, estacionou lá em 12 pontos e foi ultrapassado pelo Tigre. Exatamente. Quem diria, depois daquele começo muito ruim do São Bernardo, o São Bernardo evoluiu. Isso é inegável. O Sérgio Soares venceu a Ferroviária, que é uma das melhores equipes da competição, e pulou para 13 pontos. Salvou-se, né? Pelo jeito vai começando a ganhar cor para se salvar. Uma coisa tem que ser dita, né? Como você disse muito bem, o Sérgio Soares revolucionou o São Bernardo, principalmente na questão ofensiva. Faz gol todos os jogos e com uma quantidade boa de gols, né? Nove gols, acho que em quatro jogos, algo de tipo com o Soares. É muitos gols. Agora, teve uma pitada enorme de sorte nessa partida contra o Ferroviária. Todos os jogos que fazem muitos gols, também tomam muitos gols. Contra a Ferroviária, foram quatro bolas na trave da Ferroviária. Quatro bolas na trave. O goleiro Daniel pegou bola para caramba. Os caras perderam gol em cima da linha. Foi um negócio impressionante, assim. Deu tudo certo no São Bernardo. Foi eficiente na hora que teve a chance. O Tatá fez um a zero, gol de cabeça. Depois, na saída de bola errada da Ferroviária, o Enan apareceu e fez o segundo. O Alisson ainda quase fez no terceiro gol uma bola na trave. Mas a Ferroviária foi superior o jogo todo. O jogo todo foi superior, envolveu o São Bernardo, criou chances, mas não conseguiu fazer o gol. Uma dificuldade muito grande, inesperada até. A Ferroviária vem de três derrotas, como você disse bem, os melhores times do campeonato. Essa vitória para o São Bernardo é imensurável. É uma coisa impressionante até. Não, nem um pouco esperada. Eu acho que a gente falava até a semana passada, a Ferroviária e o Corinthians, o adversário que o São Bernardo teria. Se fizesse um ponto, dois, estava ótimo, né? Pensando na qualidade dos dias. Mas essa vitória é impressionante, muito bom. O São Bernardo fugiu. De décimo sexto foi para décimo no campeonato. Ainda não está distante da zona de baixamento. Está ali a briga ainda, mas está fora. Mas conseguiu. E agora pega o Corinthians na quarta-feira em casa. Lógico, é um jogo que vai perder. É quase, né? Não certeza. A gente pode dizer isso, óbvio, o futebol tem tantas coisas. Mas o Corinthians é, obviamente, favorito. Agora o Água, o Água se complicou. Está ali na boca do rebaixamento. Primeiro time fora da zona. O Água Santa só não está na zona de rebaixamento porque marcou um gol a mais do que o 15 de Piracicaba. Eu estava olhando a tabela, a classificação geral hoje também. Quer dizer, podemos dizer que está dentro também, né? A briga, o Márcio Ribeiro falava, né? Cada jogo agora é uma final. Aí você enfrenta o Botafogo em casa, que é um adversário direto, está na zona de rebaixamento. Você ganha, além de você subir, você enterra um lado na parte. Isso. Quer dizer, não fez isso. E agora pega o Novo Horizontino fora de casa, que é outro time que também está na mesma situação. Não pode perder. Não quer dizer, é uma coisa que eu vou dizer. Se o Novo Horizontino ganha, ultrapassa a Água Santa, enterra ele na rebaixamento. Se ganha o Novo Horizontino, você foge. Quando eu joguei lá, a torcida lá no Novo Horizontino aparece, comparece, é forte como é a Água Santa aqui. Jogo dificílimo. Realmente, se o Botafogo era uma final, esse jogo, o próximo jogo, é segunda final da Água Santa. Não pode vacilar. Se vacilar quinta-feira, a Água Santa caminha a passos para o rebaixamento. É, é isso aí, pessoal. Eu falei. Eu falei que a Água Santa não estava jogando bem. Está aí, né? Está aí o resultado. Precisa mudar, cara. Precisa mudar urgentemente. Antes da gente encerrar o de primeira, Gui. Vamos mudar um pouco, sair um pouquinho do futebol e falar sobre o Taekwondo. Afinal, um atleta de São Caetano se classificou para os Jogos Olímpicos. Uma notícia muito importante se tratando de Olimpíada aí. Maicon Andrade, né? Um dos pesados aí do Taekwondo. A seletiva para as vagas da seleção brasileira, né? Que irá às Olimpíadas foi nesse final de semana. E o Maicon venceu, por acaso, um companheiro de equipe em São Caetano na final, o André Bilha. Um dos dois iria ser o titular e o outro reserva, né? Na decisão entre amigos, inclusive, a gente até deu matéria sobre isso aqui no jornal e tal. Não deu outra. Não deu outra. Liga entre amigos mesmo. Mas o Maicon levou a melhor. Como os especialistas já diziam que ele era favorito em cima do André. Uma grande vitória. E estará representando o Brasil nas Olimpíadas. E um é um atleta que a gente não vai, lógico, chutar a medalha aqui para ele. Mas tem uma qualidade incrível. Qualidade incrível. Venceu já um cubano que é um dos melhores do mundo recentemente. Um cara que tem resultados muito grandes, assim, eu não sei exatamente o número, mas de 10 vitórias, 10 lutas, umas 9 vitórias. Um cara que tem um know-how muito forte mesmo. Qualidade. E aí é um cara com a cabeça muito boa, né? Muita gente boa. Conversei bastante com ele já. O Maicon é para a gente ficar ligado. A gente ficar ligado nas Olimpíadas e acompanhar o Taekwondo de São Caetano, que vai muito forte. Outros atletas vão integrar a seleção brasileira. Não irão aos Jogos, mas também de São Caetano integrarão a seleção brasileira nessa seletiva que aconteceu na quinta-semana. E tem uma historinha curiosa. Há um ano atrás, o próprio Anderson Silva, do MMA, falou que gostaria de participar, de representar o país do Taekwondo. E a categoria do Anderson seria justamente essa do Maicon. Ia ser feio, né? A gente conversou sobre isso com eles já, tanto com o Maicon quanto com o André. E os dois diziam, não há condições. Não tem nada a ver o cara lutar diversos áreas marciais e chegar lá e fazer o Taekwondo. O treinamento é diferente, a forma específica de técnica é totalmente diferente do que se faz. Ele ia, em outras palavras, apoiar muito, né? Se fosse tentar essa vaga só com o seu nome. Se ele enfrenta o Maicon, por exemplo, o Taekwondo, coitado do Paizo. Tirando, seria injusto, né? Pelo amor de Deus. O cara tá participando, tá brigando nesse ciclo olímpico há muito tempo. Vamos lá, Gui. Hoje você encerra o D1, então. Vamos encerrar o D1, só que como você tem paz com o Milso, quem vai mandar um abraço dessa vez é você, por favor. Olha, entrou o co, cara. Me pegou de surpresa agora. Bom, o nome que vem em mente logo de cara, então, é do nosso produtor, Arthur. Exatamente, merece. O nosso tutu. Corre pra caramba aqui com a gente. Falou, então. Valeu, obrigado a todo mundo. Até a próxima. Pessoal, até a próxima.